Boa noite, bem-vindos ao episódio a seguir ao último. Nós somos o Visão Vermelha, o podcast mais ouvido em Albufeira. Oh malta, vamos ganhar sim senhor. Digo já aqui, que se não ganharmos, o Tiago vem maquilhado na próxima semana. Vem com o rímel. É verdade ou não é verdade, Tiago? Para o Benfica ganhar eu faço qualquer coisa. Está aqui prometido, se o Benfica vier com uma taça da liga. Temos aqui o Tiago maquilhado de batom, rímel e um blush. Ficamos por aqui. Filipe Martins concorda contigo, o Diogo Gonçalves não é o jogador que achemos que ia ser. Aceitar dói menos, vale por mim. Bolas Tiago. Bolas Filipe. Ele quebra a perna logo ali para cima do... Ele literalmente cai em cima do Odisseias. Mas estás a ver, é porque com estas... Eles apagam-nos assim. E nós também temos que deixar de fazer a nossa parte. Porque nós ainda, em vez de andarmos a queixar destas porcarias que nos acontecem todas as jornadas, anda-me a dizer que o Benfica não joga bem. É... Olha, 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 sabe... Ó, Tiago, e de cagar? Porque eu, todas as semanas, me deixo de arbitragem, e veem os senhores... Ah, porque o Benfica tem que ter oportunidades suficientes para não precisar de penaltis. Penaltis! Vai cagar! O Parreira, na semana passada, a dizer que não precisa... E toda a gente concorda, porque o Parreira ainda me vê aos corpos. É, claro, é só que se encontra a conversa. É, pá! Assuma uma posição. Claro que somos roubados, pá! Olha, eu estou aqui a ver o Tiago Almeida. A pergunta é para quando no episódio que o fura-redes. Está atrasado. Esse gajo... Esse gajo não entra aqui. Esse gajo, uma vez, veio aqui e disse umas barbaridades, já vais ver que está no YouTube. Está proibido de entrar cá. Nem no chat. Está bloqueado. Andou a gozar com o Benfica a ganhar alguma vez ao Barcelona e coisas assim. É, vê-lo no Twitter. Já tem discurso encomendado. Vieirista do Rei, pá. Ai! Olha o... Ai! Agora esticaste. Esticaste um bocadinho. Coitado! Estou como o André. Aceita, aceita, aceita que não é medo. Aceita, aceita. E a verdade é essa. Porque é assim, é fácil para o Veríssimir dizer lá que temos que conquistar os adeptos primeiro. E depois vai para dentro do campo com o Aroca e jogam daquela maneira. E os adeptos ficam... Estás a tentar conquistar quem? Aliás, até é bom que eu não diga isso. Basicamente, disse aos adeptos que vais conquistar e depois foste comprar umas flores e uma caixa de chocolates à bomba de gasolina. Estás a ver? É esse nível de conquista que estás a tentar chegar. Espera, que o Tiago vai defender. Diz lá, Tiago. Primeiro é assim. Comparar com o Laje, não vamos ter treinador. Com a primeira época do Laje, nunca mais vamos ter treinador. Nunca mais. Sim, porque o Bruno Laje é o melhor treinador do mundo. Bruno Laje. Eu, pelo sim, pelo não, eu proponho que este seja o novo hino do Visão Vermelha. É o que é Se os últimos poucos vamos perceber Não é o que é Acho que é uma música bonita. Onde é que o sacaste este? Vai outra vez. É o que eu digo. O Daniel anda a preparar a salva e assina o da voz. Vamos com isso. Não é o que é Não é o que é Não é tão fixe quanto o Pinho Doce Quem trouxe foi o Pinho Doce Eu ainda hoje não ouvi essa música E planei permanecer assim Não tenho aqui Mas vou para a semana Eu dou-te mute Assim que isso começar a dar E vou trazer também Todas as músicas Daquela porcaria Como é que era? A Swap Não Espera aí que eu vou cantar Se queres um telemóvel Pronto E pronto é isto João essa foi a melhor decisão Que tu fizeste hoje Não deixe entrar Acho infantil Acho infantil isto de Estarem a mandar abaixo Acho infantil Acho desnecessário Sobretudo Meu lindo bebê Durma em paz Com um passarinho E acho que por exemplo Devia-se fazer mais Como se fazia com o Cardoso Havia cânticos para cada jogador Havia o cuidado Que ele é perigoso E fazer mais cânticos E eu até vou pedir aqui ao João Para meter na bancada Que eu estive a estudar aqui Alguns cânticos E gostaria aqui de vos mostrar Pronto Então é assim O primeiro Que eu pensei Espera lá Deixa ver se isto fica certo Está certo Então é assim Primeiro é assim Oh Gilberto Como assim Cruzaste para o chuk Mas a bola veio para mim Esta é a primeira Conseguem fazer isto comigo Malta Seguimos Seguimos Não estamos aí Mas Mas ouve-se Ouve-se 1, 2, 3 Oh Gilberto Como assim Cruzaste para o chuk Mas a bola veio para mim Oh Gilberto Como assim Cruzaste para o chuk Mas a bola veio para mim Eu tenho pena da malta que está a ouvir E ouviu esta cacofonia Esta é a minha primeira Mas depois tenho outra Por exemplo O Pizzi é um jogador O Pizzi é um jogador Que é muito criticado E acho que é um jogador Que merece uma forçazinha Apesar de eu teres tentado vender Há bocadinho Não é LX Tentei Tentei Mas é para o bem dele Pronto Agora a do Pizzi Que eu tenho é assim O Pizzi é o único Com o Almeida se safa Olha ao mesmo tempo Para o Almeida e para o Rafa Conseguem repetir comigo? Espera aí Que eu tenho mais fila Mas é que eu tenho que passar a vida Isto agora é que a malta no estádio Se vai passar com isto Pronto Estão prontos? 1, 2, 3 Pizzi é o único O Pizzi é o único O Almeida se safa Olha ao mesmo tempo Com o Almeida e para o Rafa Pizzi é o único Que ainda se safa Olha ao mesmo tempo Para o Almeida e para o Rafa Hoje deixo estas duas questões para vocês Em breve trarei mais O Almeida e para o Almeida e para o Rafa